Até que você busque a Deus, Ele não é o seu Deus, Ele é o Deus de Davi, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus do pastor Devani, Ele é o Deus do pastor Cristiano, Ele é o Deus do pastor Haroldo, Ele é o Deus da pastora Patrícia, Ele é o Deus do seu discipulador, mas Ele só será o seu Deus, Deus, quando você responder ao chamado Dele, e começar a buscar intensamente o seu Deus, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, Efésios e a Bíblia fala de novos céus, de nova terra, fala de um novo povo, fala de um novo homem, fala de uma nova vida, e você está na igreja, a vida nova, porque quando você começa a andar com Deus, Ele faz tudo novo na sua vida, Ele faz tudo novo.